Questão de número 5. Polícia Federal, Delegado, CESP 2012. No que diz respeito aos direitos fundamentais, julgue o item que se segue. O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. E aí, ó, isso aqui também é jurisprudência, tá? É jurisprudência do Supremo, inclusive isso aqui, ó. Basicamente, a afirmativa é a seguinte, ó. Pra você exercer o seu direito de associação, a sua liberdade de associação, essa associação precisa ter personalidade jurídica? E aí? O CNPJ, a personalidade jurídica, tem que vir antes do exercício do direito de associação? O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica? Claro que não, gente. O item está errado. Por que que o item está errado, professor? Pelo seguinte, ó, eu vou até aumentar, né, a câmera aqui, ó. Olha só. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Tá ok, ó? É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Não é o texto do artigo 5º, inciso 17? Olha aqui, ó. Liberdade de associação, ó. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada de caráter paramilitar. Se esse é o ditame constitucional, a Constituição está nos garantindo como direito fundamental, qual regra, gente? Liberdade. Isso aqui decorre do pluralismo político. Liberdade de associação vem do fundamento pluralismo político, que é essa liberdade de convicção, inclusive para nos reunirmos e formarmos uma associação. Então, faz sentido você condicionar o direito fundamental previsto na Constituição a uma regra formalista do direito civil que é ter um CNPJ? Claro que não, gente. O direito fundamental de liberdade de associação é maior do que a formalidade jurídica de você ter que ter um CNPJ para exercer o seu direito de associação, tá? Então, o que que vem primeiro? A sua liberdade de associação. Então, nós podemos nos reunir. Eu marco com o pessoal aqui, ó. Ah, vamos para o espaço público. Vamos discutir, né? A criação e formalização de uma associação. Opa, mas espera aí, professor. Está vendo? Você vai discutir juntamente com os interessados ali a criação e formalização de uma associação. Mas para isso a gente vai ter que se reunir, não vai? Eu não vou ter que ter liberdade de associação? Então, peraí, o que que vem primeiro? Vem primeiro o seu direito de reunião e a sua liberdade de associação com outras pessoas para fins lícitos. Depois é que você vai procurar formalizar, tá? E aí você tem o ato constitutivo, o estatuto da respectiva associação e o respectivo CNPJ. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu estava explicando isso outro dia, né? Para a comunidade de torcedores do Clube Atlético Mineiro que tem aqui em Florianópolis, tá? Aqui em Florianópolis nós temos a Galo Floripa, que é um dos consulados do Galo mundo afora. Para quem não sabe, tá? A nova ordem mundial é o Clube Atlético Mineiro. E já existem 66 consulados do Galo espalhados pelo mundo inteiro, né? Inclusive, se alguém conhecer alguém em Moscou, passa o contato para mim. Algum atleticano em Moscou, a gente está querendo fundar o consulado do Galo em Moscou, tá? Que ainda não tem. E se alguém conhecer alguém também no Afeganistão, ainda não tem o consulado do Galo em Cabu, no Afeganistão. Mas estamos procurando. Tem a Noruega Galo, enfim, tem um monte de consulado do Galo espalhado por aí. Tem na Austrália, tá? Mas ali, ó, em Moscou a gente ainda não tem. E ali, né, no Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, mas também naquela região ali do Afeganistão, Paquistão, na Índia tem. Ah, a gente ainda não tem, não. Mas enfim, voltando para o exemplo aqui, ó, tá? Acabei me perdendo aqui, né? Por esse projeto super bacana que são os consulados do Galo. E que representa o quê? Uma associação de pessoas. Então, voltando aqui para a questão da Galo Floripa. Primeiro, nós nos reunimos. Primeiro, nós escolhemos um lugar para ser justamente, né, o consulado do Galo em Florianópolis, um bar para a gente assistir aos Jogos do Galo. É claro que em tempos de pandemia isso não está acontecendo. Mas perceba o seguinte, nós resolvemos, aqui em Florianópolis, nos associarmos enquanto torcedores do Clube Atlético Mineiro, né, e fundar a Galo Floripa. A Galo Floripa é uma associação. Na prática, uma associação sem fins lucrativos e de caráter desportivo. Nós já fizemos o nosso ato constitutivo, o nosso estatuto e registramos o nosso CNPJ? Ainda não. Mas estão, né, estamos, né, nesse processo. Então percebam, o que que vem primeiro? A formalização, o ato constitutivo, o CNPJ da associação, ou o direito de reunião? Ou a liberdade de associação? A liberdade de associação, tá? A liberdade de associação. Ah, então percebam, né, que eu tenho essa questão aí, ó. Primeiro vem o direito, a liberdade de associação, o direito de reunião, pra depois vir qualquer tipo, né, de constituição e de formalização, o registro do ato constitutivo, por exemplo, pra que você tenha ali, inclusive, um CNPJ pela respectiva associação, se for o interesse. Tranquilo? Então, ó, o Yuri, ele, ó, o Yuri, Gorreia, assim, né, tá comentando aqui, ó, só o registro do ato constitutivo, exatamente. Mas se depois, primeiro as pessoas vão exercitar o seu direito de associação, pra depois, se for o caso, formalizarem aquela associação, inclusive, com o CNPJ respectivo. O Michel tá dando risada aqui, e o Antônio Ribeiro, ó, vão acabar rachando a Gisele Bintin do Afeganistão, a famosa norma constitucional de eficácia contida. Tô procurando. Vai que tem uma lá, né, precisando ser libertada, ô Antônio, né? Se tiver uma Gisele Bintin, né, do Afeganistão lá, precisando ser libertada, libertas quais será também? Liberdade ainda que é tardia, né? Já dizia, aliás, já diz a bandeira do meu estado, né, do meu estado natal, Minas Gerais, beleza? Só não criem a burca atleticana. Ó, é uma ideia também, imagina uma burca atleticana, né? Então, assim, ó, é uma ideia também. Gente, então aqui, ó, voltando aqui pra questão, entenderam? Aqui, ó, é uma questão, o que vem primeiro? O ovo, a galinha? Não, não é bem assim. Primeiro vem o seu direito fundamental, pra depois vir uma regra de direito civil, que requer a formalização, né, um ato constitutivo da respectiva associação, tá? Então, ó, o exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. O item está errado. Tranquilo? Beleza, né? Com isso aí, ó, nós finalizamos mais uma bateria, né, ó, de exercícios aqui no âmbito, né, da plataforma lá da sala virtual de estudos. Quem faz parte da sala virtual de estudos consegue resolver não apenas essa bateria, mas todas as outras que estão lá, ok? Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, tá? Tô gostando muito de fazer essas lives. Afinal de contas, é uma oportunidade que eu tenho aí de sempre estar comentando o direito constitucional através de exercícios, de ter interatividade com vocês, né, o que eu acho super legal também, ainda mais em tempos de pandemia, né, e, ó, muitas outras lives virão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto